Rose, você tem pergunta pro doutor João, né? É, eu quero saber o meu joelho, olha como que ele tá. Eita ferro, hein? Rose, houve algum traumatismo, alguma pancada, alguma queda, algum motivo que você pense que tenha gerado isso daí? Nada. Não. Já fiz um monte de coisas. Isso aconteceu de repente. É, nesse direto, eu não posso joelhar, não posso nada. Isso começou doendo ou começou inchando? Não, doendo. Começou doendo. E daí pra frente, cada dia você percebe que isso agrava mais. Tá chegando a hora que você mal tá conseguindo ficar em pé, daqui a pouquinho você tem que sentar. Tem outra coisa, sentar também, se sentar, não é de levantar, não é de levantar, a articulação estria e provoca uma dor insuportável. Você já fez algum exame dessa articulação, desse joelho? Isso tudo, já fiz. Já acusou alguma coisa? Já fez um monte de coisa, da artrite, da... até bico de papagaio já deu nele. O que que é artrite? A artrite é uma inflamação da articulação. Provavelmente, provavelmente isso deve ter começado com uma artrose, que é um desgaste da cartilagem que junta os dois ossos. Esse desgaste vai indo, vai indo, vai indo e provoca uma dor insuportável. É como se uma estrutura roçasse na outra sem ter um lubrificante local. Nesse caso, você tem que fazer bastante fisioterapia pra você melhorar a musculatura lateral, pra descomprimir esse joelho. Entrar com certos medicamentos pra regenerar essa cartilagem. Alguns médicos, em caso de dor muito forte, fazem infiltração, que provavelmente você já deve ter feito. E caso não melhore, cirurgia. Aproveita também a questão de autoestima aí e tenta perder um pouquinho de peso também, se Deus quisesse se livrar. Isso começou com uma artrose, e essa artrose acabou dando uma artrite, que é a inflamação da articulação. Isso dói, que não é brincadeira, viu? Dói mesmo, tá? Toma essas três atitudes. Medicamento com orientação médica, fisioterapia com orientação médica. Se definitivamente não melhorar, aí cirurgia. Evita essa história de infiltração toda semana, que você tem uma sensação falsa de que curou. Quando você faz a infiltração, aí você fala, ai, que ali, passa um mês sem sentido, daqui a pouquinho volta de novo. Porque a infiltração, ela desinflama, mas volta a inflamar de novo. Tá bom, Rosa? E se Deus quiser, você fica boa, tá? Abraço, Rosa. Obrigado, querida. E aí E aí E aí Obrigado.